Irresponsável! Eu? Aliás, irresponsáveis! Você e quem te mandou receber tanto dinheiro! Eu não estou entendendo. Ah, não está entendendo? Não se manda um homem como você e eu banco receber 10 mil reais? Você tem cara de vítima? Você tem cara de quem está esperando um ladrão e que não vai oferecer resistência? Eu resisti, Marta! Eu resisti! Eu juro que eu resisti! Eu segurei a pasta, eu reagi! Agora o homem foi mais forte do que eu! E jovem, né? Com toda certeza jovem! Porque velho não serve nem para ser ladrão! Não pode correr! Eu não vou admitir, Marta! Eu não vou admitir que você me ofenda desse jeito! Foram maravilhosos comigo na firma! Até água me ofereceram! Me trataram bem, me acalmaram! Me trataram com humanidade! Agora eu chego na minha casa! Na minha casa! E a minha mulher me trata dessa maneira! Melhor que eu tivesse ficado na rua! Era melhor que eu tivesse ficado na rua mesmo! Como é que você vai fazer para pagar isso agora? Eu não vou pagar, Marta! Eu não vou pagar nada! Eu fui dar queixa na delegacia! Eu não perdi o dinheiro! Eu fui rouba... Ela não entendeu, Mônica! Eu fui roubado! Eu fui assaltado! Mas você, Alex, não devia ter aceitado um serviço desses, meu Deus! Você tem que saber as suas limitações! Você tinha que ter tido coragem para dizer... Olha, gente, eu não posso ir ao banco receber dez mil reais sozinho! Eu não tenho idade! Mas não, imagina! Ah, imagina se o grande homem ia dar o braço a torcer! Ah, não! Aposto! Foi para a rua! Todo saltitante, vaidoso, pedindo para ser assaltado! Não foi desse jeito, Marta! Eu estou falando que não foi! Eu segurei a pasta assim! Eu peguei a pasta, segurei a pasta perto do meu corpo! O rapaz veio por trás, puxou a pasta! Eu puxei para mim! Quando ele viu que não tinha jeito, ele me deu um empurrão! Eu caí no chão e ele fugiu com a pasta e com o dinheiro! Simples! Como se rouba um doce de uma criança, né? Marta, pensa o que você quiser! Pensa o que você quiser! É impressionante como eu não posso contar com você para uma palavra de consolo! E eu? Eu posso contar com você para alguma coisa? Me fala, Alex! Eu não digo nem como marido, mas como chefe de família, que trabalha, traz dinheiro aqui dentro de casa! Não! Nem como homem eu posso contar com você! Nem como homem!